A semana inteira A semana inteira Pra chegar a sexta-feira Passou no salão Peso bem, agora é nota solteira É independente Se a sua paz é decente Será que ela vai, se não quer Ela tem que ela bebe a sofrerá Hoje vai ter, né? Vai pra lá nada, toma briga Isso Quando ela bebe Respeitável Vai com o cinto, tá chegando Olha o arrocha aí Eu vou fazer você cruzar Eu vou fazer você cruzar Eu vou fazer você cruzar Eu vou te garantizar E você vai perder Se esforço, faz com o bonito Entrada gratuita Ainda mais simbolena Pode vir com o seu pé O mundo não cansa É coisa do passado A palavra é a mágica do rebolar Até o som olheirado O show vai começar Se elas balançam seu teclado Porque elas vão se apaifornar E você é bola pra mim, abracada, abracada, abracada Vem lá e solta, mãe E você é bola pra mim, abracada, abracada, abracada Com carinha de safada E você é bola pra mim, abracada, abracada, abracada Até o show, moleque Uma salva de palmas para nossas dançarinas aí, viu? Rapaz, até o show E nessa loucura Tô negando as aparências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar? Eu sei Chega de mentira E ainda você pensa muito em mim E diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver É só você fazer assim E eu amo Eu amo E eu amo E eu amo É que eu te amo Sentir a pessoa de meus amados E eu amo E eu amo Até um sim, não me quisava viver, talvez você tenha deixado, pra ter amor, e viver aqui, pra todo mundo achar, pra todo mundo achar, juntando a força, pra poder falar, que eu vou no coração, você sorrir, que eu vou no coração, fazer ação, que eu vou no coração. O que eu falo é só, fazer assim, eu amo que eu vou no coração. Sonhava que você beijava minha avó que era tão boa E às vezes eu não me engano, me deixando louco Nena que isso tudo era só sonho O que eu passei, eu sei que é o melhor É que se acordar, ainda te quero Se você não tem um segundo Sem ter amor, fico perdido no mundo Só pega a mão, que eu sorriu Ah, que lindo, lindo Se você não chama a vida inteira Ficaria minha vida, sereia Vem me dar seu amor Vem me dar seu amor Vem, eu quero você Vem, eu quero você Vem, eu quero você O que eu não me engano, eu quero você Vem, eu quero você Vem me dar seu amor Chora! Chora! A minha mesinha já te lembrou, e já me cansou. Chora! 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 O rei de amor Procurei remédio Na vida no fuma Como a flor da lua Tem uma morte aqui na zona sul A dor da cor é com outro amor E a gente cura Esse mal é amor A dor da lua E quando a luz Vai se agonizando Para nós A vida no chão A vida no cura Se for a dor da lua A vida no chão Que estava comigo A vida no chão Deixaram as suas portas Sozinho e novo Quem tiver que me chora Mas aí Israel brilhou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma lua Que aqui na zona sul Eu perdi mais Que não consegui Me atrasar Se era homem Ou se era mulher Certeza que você já passou por essa Que não sabia se era homem Ou se era mulher Só soube na hora Que ela foi fazer xixi Gente Fechado Fechado Continuando Olha eu estou vendo Que tem muita gente Vem fora Que poderia também Entrar no túnel Aqui Pode ir pra todo mundo Pode ir pra sim Como não Fiquei sabendo Que quem fizer a brincadeira Doutor Não vai ganhar Um milhão De puto Toca esse negócio aí Gravou Quem gostou Pode bater palma Não vai vir Galera Muito obrigado Pelo carinho Pelo presença Sejam sempre bem vindos Obrigado pelo convite Até a próxima Valeu